Chega ao local da formatura o excelentíssimo senhor general de exército, Eduardo Dias da Costa de Las Boas, comandante do exército. Acompanhado dos excelentíssimos senhores, deputado estadual Oswaldo Mocho Júlio, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta, deputado federal Carlos Eduardo Xavier Palu, general de exército Gesso Menando Garcia de Freitas, comandante militar do Oeste. General de exército Manuel Luiz Navarro Papiadati, chefe do departamento geral do pessoal. General de exército Paulo Humberto César de Oliveira, comandante de operações terrestres. General de exército João Francisco Ferreira, antigo comandante militar do Oeste. Marcos Marcelo Trato, prefeito do município de Campo Grande. General de divisão Carlos Santos Sardia, subcomandante do logístico. General de divisão Tomás Miguel Iné Ribeiro Paiva, chefe do gabinete do comandante do exército. General de divisão Elias Rodrigues Filho, subchefe de organismos americanos do Ministério da Defesa. Reverendíssimo Dom Dimas Lara Barrosa, a serviço do metropolitano de Campo Grande. General de obrigada José Carlos Braga de Avelar, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Contra o almirante Luiz Otávio Barroso Coutinho, comandante do cerco e distrito naval. Senhor Agurtinho Gonçalves da Mota, ex-combatente e presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB em Mato Grosso do Sul. Subtenente Osmar Crivelá, adjunto de comando do exército. Subtenente Edith Carlos Bernardino, adjunto de comando do Comando Militar do Oeste. E demais autoridades civis, militares e eclesiastas. As origens do Comando Militar do Oeste confundem-se com a própria história dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, uma vez que remontam à época da expansão das fronteiras do Brasil em direção ao Oeste, no século XVIII. Nessa época, o primeiro capitão-general nomeado, Dom Rolim de Moura Tavares, chegou à região para proteger as novas terras conquistadas pelos bandeirantes. Começava ali a presença militar na fronteira oeste. Ainda no século XVIII, o capitão da cavalaria portuguesa, Dom Luiz de Albuquerque de Melo, Ferreira e Cáceres, nomeado governador e capitão-general do Mato Grosso e Cuiabá, mandou construir fortificações para a defesa contra os invasores espanhóis. Dentre estes destacam-se o Forte de Coimbra e o Forte Príncipe da Beira. A instalação desses fortes foi fundamental para o povoamento das regiões abrangidas hoje pelo CEMIÓ. Em Decreto Real de 1º de outubro de 1821, Dom Pedro I criou o governo das armas da Capitania de Mato Grosso, que com a Guerra da Tríplice Aliança foi organizado em cinco distritos militares, estabelecendo uma nova estrutura de comando. Com o fim da guerra e a proclamação da República no século XIX, a província voltou a passar por importantes mudanças no seu dispositivo militar, até a criação, em 2005, da atual denominação, como Comando Militar do Oeste. A área sob jurisdição do CEMIÓ engloba quatro ecossistemas brasileiros, o Amazônico, ao norte de Mato Grosso, o Cerrado, ao centro e a leste, os Campos, ao sul e o bioma singular do mundo, que é o Pantanal, ao oeste e a sudoeste. O CEMIÓ abrange uma área superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, mantém fronteiras com Paraguai e a Bolívia, engloba o Pantanal e é constituído pela nona região militar, o terceiro grupamento de engenharia, o nono grupamento logístico, situados em Campo Grande e ainda por três grandes unidades. A quarta brigada de cavalaria metalizada com sede em Dourados, A 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada na capital margrossense, Cuiabá, e a 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, sediada em Corumbá. A presença da força terrestre no cenário local, constitui-se um importante fator de integração e progresso, participando ativamente do desenvolvimento do centro-oeste. Serão prestadas as honras militares ao comandante do Exército. A 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada na capital margrossense, Corollino Leucadio, subjeto do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, apresenta a tropa fruta, apresado. Serada no toque de presença de ex-compaquente. Serada no toque de presença. 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 O presidente da república resolveu em decreto de presença. No toque de presença. O general Menandro apresentará as suas despedidas. Serada no toque de presença. Serada no toque de presença. Serada no toque de presença. Hoje, sob qualquer ótica. Serada no toque de presença. Serada no toque de presença. Serada no toque de presença. Ser negócio. Serada no toque de presença. Serada no toque de presença. a gratidão. Nesta despedida, o desejo de agradecer é muito menos um gesto de cortesia e bem mais, um dever que se impõe. E é por ele que começo. Ao Supremo Criador, pelo dom da vida, com saúde e ânimo forte. Ao meu amigo e comandante do Exército, General Vilas Boas, pela indicação do meu nome para assumir esta honrosa missão da qual hoje me despeço. E, em especial, pelos edificantes exemplos de liderança militar, espírito cívico e maturidade estratégica que, diariamente, fornece a todos os meus subordinados, a família militar e a nação brasileira. Que Deus continue protegendo, comandante, com a mesma sabedoria, vigor e serenidade que tenham sido essenciais à estabilidade do nosso amado país. Na transição que vive, de momentos turbulentos, para o azimute correto da justiça, concórdia e grandeza. Aos estimados amigos comandantes de organizações militares da Marinha e da Aeronáutica, alguns que se deslocaram centenas de quilômetros para partilhar comigo este momento. Os meus agradecimentos pela fraterna convivência e pelo profissionalismo que propiciou tantas ações conjuntas bem-sucedidas, onde exercitamos, na prática, a interoperabilidade. Aqui também vai o meu tributo aos camaradas da reserva ativa e suas famílias, desta guarnição e alguns que se deslocaram milhares de quilômetros para estar aqui hoje. Escolheram a terra para radicar-se e sempre presentes as atividades programadas. Me transmitiram e aos meus subordinados, belos exemplos de compromisso e fidelidade à nossa instituição e ao nosso Brasil. As senhoras e senhores foram o meu alento para a preservação das mais caras tradições deste comando militar de área. As autoridades civis dessas esferas, federal, estadual e municipal. Aos profissionais liberais da mídia, as autoridades eclesiásticas da área da educação, aos integrantes dos órgãos de segurança pública, controle e fiscalização, às entidades e empresas que me honraram com sua amizade e parceria. O meu sincero reconhecimento, na certeza de que juntos fizemos mais, peço que continuem com o CMO. Aos meus familiares sumatrogocenses, pelo zelo e acolhida tão amáveis à minha família, facilitando a minha ambientação e ação de comando. Que Deus continue a abençoá-los. Agradeço a família militar do Comando Militar do Oeste, pelo sustento da nossa alma ao cooperar e participar dos eventos programados e entender a dedicação exigida de seus pais, esposas, maridos e filhos. Meus comandantes de brigada do Centro de Coordenação de Operações da Região Militar, de grupamentos e de organizações militares diretamente subordinadas, merecem especial referência, pois sempre sentiram-se tão parte da solução quanto o seu comandante. Acompanhando-os, presenciei incontáveis exemplos de sentimento do dever, sem afastar-se da ética. Eu os vi liderando conforme a melhor escola, a do exemplo pessoal. Não é de admirar, portanto, que vocês mereçam todo o meu respeito e reconhecimento. Teorias de liderança preconizam que não cabe agradecer a um profissional por ter cumprido o seu dever, pois, afinal, ele não fez mais do que a sua obrigação. Este, definitivamente, não é o caso de minha equipe, do Estado-Maior Pessoal em Residência, sempre eficazes, leais, sorridentes e prestativos, cada qual ao seu modo, muito além do dever, a me resguardar das tribulações do dia a dia. A vocês a minha gratidão e sincera admiração. Rendo as minhas homenagens aos meus subordinados, oficiais, praças e servidores civis, que fazem o comando militar do Oeste e muito me ensinaram. Eu os vi obstinados no trabalho, não aceitando o mais ou menos ou a zona de conforto. Eu os vi operando em centenas de operações ágatas, recorregimentos de fronteira, postos de bloqueio, operações de interagências, patrulhamentos terrestres e fluviais, operações de vistorias e presídios, operações de garantia da lei da ordem, de garantia de votação e apuração de eleições, de repressão a explosivos e produtos controlados, obras de apoio à infraestrutura socioeconômica e adestramento de defesa da pátria em cenário de amplo espectro. Eu os vi também, integrando as primeiras equipes que sempre chegaram para o apoio às vítimas de enchentes e de outros desastres naturais, apoiando campanhas de saúde, fornecendo agasalho a necessitados, resgatando menores em situações de risco social, literalmente, doando seu sangue, preservando o meio ambiente, formando e incentivando a prática esportiva e fomentando a cultura e a difusão da história pátria. Vocês dão rosto ao braço forte e à mão amiga de uma das instituições de maior credibilidade da nação brasileira, junto às Forças Irmãs Marinha e Aeronáutica, em momento em que o país tanto necessita de referenciais éticos e de respeito ao bem público. Hoje, conhecendo-os melhor, sempre continuarão a devotar seus corações e mentes ao cumprimento de suas missões. A vocês, protagonistas da atuação do CEMIOR, a minha reverente continência, foi uma honra comandá-los. Como não senti-me gratificado ao término desta emissão? Assinal a lealdade e a perspicácia e o profissionalismo exemplares de meu chefe do Estado-Maior, General Abelard, a quem atribuo expressiva parcela dos êxitos obtidos pelo CEMIOR e em cujas competentes mãos entregarei o comando. Obrigado, amigo. Avelar e Bia, muito boa sorte e continuem a ser felizes. No momento agora, como em muitas outras ocasiões anteriores em nossa vida, para ser preciso 28 vezes, é de chamar a Marilda para novamente rumar para outro destino e montar o nosso lar com o seu especial toque de carinho. Na sua publicidade, o meu apoio. Na sua espiritualidade, a minha força. No seu amor, a minha inspiração. Admirando a todos que aqui compareceram e na lembrança daqueles que não puderam estar, constato que fui abençoado pois o exercício desta nobre função me permitiu reforçar amizades e agregar uma legião de novos amigos. Portanto, o sentimento que me leva não é tanto de afastamento ou de perda, mas, reafirmo, de apreço e gratidão. A minha tropa dirige o braço com o qual nos saudamos diariamente e que sintetiza o nosso compromisso com esta terra e o permanente Estado de Espírito. Tropa do Comando do Itado Oeste. Pantanã! Brasil! A todos que me honrarem com seu convite e ensinamentos. Até breve. Muito obrigado. Referência e o jurado é consignada pelo Comandante do Exército ao General do Exército, Gerson Hernando Garcia de Freitas. Pantanã! Excelentíssimo senhor deputado federal Carlos Maru, em nome de quem saúdo as sociedades de Campo Grande e Suma Tococense, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença e pelo prestigiar a despedida do General Hernando da Marilza e a assunção do General Avernar. Senhoras e senhores representantes das gloriosas Marilha do Brasil, Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar, talvez em nenhum outro local de nosso país o Exército se sinta tão integrado e tão bem representado junto à sociedade local. vem da história desde Rolim de Moura, Melo e Cáceres, Ricardo Franco, a retirada da Laguna de Rondon e hoje com a implantação do SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. A cidade de Sorriso se entristece com a partida do casal, mas há um lado bom, porque a partir de então todos nós contaremos com o lugar para ficarmos em Nova Iorque e a senhora Marilsa e o general Leonardo me pediram para convidar a todos para irmos a Nova Iorque e eu mesmo já estou reservando e irei com a família toda para passar o Natal naquela cidade. quero aproveitar para transmitir ao general Avelar os votos de sucesso nesse período em que estará com a enorme responsabilidade de comandar esta uma das áreas mais estratégicas do nosso território. O seu sucesso está garantido a partir da sua trajetória profissional sempre traçada com muito brigantismo. é uma praxe regulamentar sempre que alguém passa o comando e faz juiz ser consignada uma referência elogiosa e eu passo a lei então a referência elogiosa ao general Menando que está sendo publicado no coletivo do exército de hoje. Ao ser designado pelo presidente da república para exercer a função de conselho militar da missão permanente do Brasil junto com a organização das nações unidas em Nova York despede-se nessa data do comando militar do oeste o general de exército Gerson Menando Garcia de Freitas. No tempo em que esteve à frente do CMO o general Menando calcou seu comando pelo profissionalismo e pela personalidade marcante deixando a marca indelébio do seu trabalho e liderança junto aos soldados da fronteira oeste Rapidamente integrou-se à área passando a conhecer com profundidade sua cultura seus problemas e seu potencial aqui demonstrou possuir uma rara qualidade natural de sem descuidar-se do culto às tradições castrenses e da preservação dos valores peculiares à vida da caserna primelejar a criatividade a mentalidade modernizadora e a capacidade de novar com inteligência e senso prático primelejou o componente humano dos processos produzindo estímulos motivadores capazes de evitar o surgimento de restrições e de possíveis entraves à transformação em curso a trajetória profissional do general Menando foi sempre pontilhada por funções que lhe permitiram acumular excepcional vivência administrativa e profundos conhecimentos relativos à atividade fim que era no campo operacional como da logística essa bagagem de experiências lhe permitiu engendrar e adotar soluções eficientes e oportunas para a superação de dificuldades advindas das restrições orçamentárias e de seus inevitáveis desdobramentos mantendo o CMO em excelente estado de operacionalidade a internacionalidade apto a cumprir qualquer missão sempre junto ao seu subordinado dedicou especial atenção àqueles destacados junto aos pilotores de fronteira e zelou para que tivessem assegurados os meios adequados a garantia do atendimento das condições ideais de trabalho segurança e de conforto dos militares e de suas famílias junto a eles estimulou e obteve um saudável ambiente de convivência marcado pela cordialidade camaradagem respeito e amizade com os vários setores da sociedade civil e órgãos governamentais entendeu-se também com base na confiança e respeito mútuos fortalecendo laços projetando o exército e obtendo cooperação e parcerias que invariavelmente redundaram em benefícios recíprocos conduziu ainda com propriedade e desenvoltura o relacionamento junto aos comandos correspondentes das forças armadas dos países vizinhos alcançando elevado grau de entendimento e confiança com os militares bolivianos e paraguaios obtendo dessa forma estreita colaboração e intercâmbio capazes de agir como facilitadores para a solução dos problemas junto a faixa de fronteira por intermédio do general Menandro o comando do exército manteve-se permanentemente informado a respeito da conjuntura da área sob sua responsabilidade nesse aspecto sobressaiu o senso de iniciativa e a capacidade de decisão quando constantemente junto a informação propunha linhas de ação muitas vezes já oportunamente adotadas totalmente adequadas à obtenção dos melhores resultados com perspicácia e inteligência adquiriu perfeito conhecimento a respeito das potencialidades nos campos político econômico e social visualizando precisamente onde poderiam interagir com os diferentes públicos alvo levando-lhes o apoio da mão amiga do exército muitas vezes o único sinal da presença do Estado brasileiro em regiões remotas de sua área de responsabilidade ainda ainda nesse contexto nas diversas operações realizadas pelos grupos especializados de atuação na fronteira disponibilizou apoio logístico de inteligência e comunicações as operações de fiscalização e repressão aos crimes fronteiriços empregando inclusive os meios de alta tecnologia do CISFROM obtendo expressivos resultados no combate aos ilícitos transnacionais o que resultou numa crescente integração com os órgãos de segurança pública e as diversas agências de controle a passagem do general Menando pelo oeste brasileiro condensa o renome profissional construído ao longo de mais de quatro décadas de exemplar carreira parte ele junto com sua esposa Marilsa companheira de todos os momentos e responsável com certeza por parceira importante de tantos êxitos deixarão saudades entre todos que com eles tiveram a oportunidade de conviver e no comando militar do oeste a marca de um profissional admirado e respeitado pelo idealismo pelos amplos conhecimentos pelo entusiasmo e o amor e o amor ao exército despeço-me desse destacado e eficiente comandante subordinado grande companheiro e amigo desejando-lhe felicidades pessoais e sucesso nos Estados Unidos onde representará certamente com brilhantismo o Brasil e o exército na organização das Nações Unidas data de hoje eu aceito o comandante do exército resolveu em portaria número 543 de 29 de maio de 2017 designar para responder pelo cargo de comandante militar do oeste o excelentíssimo senhor general de brigada José Carlos Braga de Avelar os antigos comandantes do comando militar do oeste ocuparão o local onde será conduzido o evento de transmissão do cargo o comandante militar do oeste e o general Avelar ocuparão o local de transmissão do cargo A bandeira nacional ocupará o seu local para a transmissão do cargo do oeste oeste O que é isso? O que é isso? Entrego o Comando Militar do Oeste ao Excelentíssimo Senhor General de Brigada José Carlos Braga de Avelar. Assumo interinamente o Comando Militar do Oeste. A bandeira nacional retornará ao seu local de forma. A bandeira nacional retornará ao seu local. 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 O que é isso? 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 1. Em seguida, desfilam militares do 20º Regimento de Cavalaria Militado, conduzindo as insígnias dos grandes comandos, grandes unidades, organizações militares diretamente subordinadas e vinculadas ao Comando Militar do Oeste. Desfila a 9ª Região Militar, Região Belo e Cássicos, o Hospital Militar de Área de Campo Grande e a 25ª Conscrição do Serviço Militar. A região foi criada no dia 1º de outubro de 1982 e é comandada pelo Excelentíssimo Senhor General de Brigada, Carlos Henrique Teixe. O diretor do Hospital Militar de Campo Grande é o Coronel Sérgio Góia. O chefe da 35ª Conscrição do Serviço Militar é o Coronel Hugo Sérgio Dias Amaral. Desfila neste momento o 3º Grupamento de Engenharia e a Comissão de Obras do 3º Grupamento de Engenharia. O grupamento foi criado em 14 de junho de 2010 e é demandado pelo Coronel de Engenharia, Moacir Rangel Júnior. A Comissão de Obras foi criada em 4 de agosto de 1970 e é chefiada pelo Tenente Coronel do Quadro de Engenheiro Militar, João Paulo Zagos. Na nossa frente, o 9º Grupamento Logístico, que foi criado no dia 23 de maio de 2014. Sua missão é apoiar as organizações militares do Comando Militar do Oeste nas atividades logísticas de suplemento, transporte, manutenção e saúde. O grupamento é comandado pelo Coronel de Intendência André Luiz Santos da Silva. Desfila, o 9º Batalhão de Suprimento, que foi criado no dia 1º de março de 1990 e 1990. Sua missão é prover o apoio logístico em todas as classes de suplemento, em proveito das organizações militares do CMO. O batalhão é comandado pelo Tenente Coronel de Intendência, Pedro Alexandre Lessa Barandas. A nossa frente, o 18º Batalhão de Transporte, que evoluiu no 18º Batalhão Logístico, criado em 4 de março de 1935. O batalhão tem como missão cooperar com o Comando Militar do Oeste na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e no desenvolvimento nacional, realizando o transporte logístico das organizações militares subordinadas ao CMO. Seu comandante é o Coronel de Cavalaria, Assémio Franco Júlio. Fruto de uma transformação doutrinária, o 9º Batalhão de Manutenção foi criado em 31 de dezembro de 2015. Sua missão é prover o apoio de manutenção em 2º e 3º escalões, as forças dobradas na área de responsabilidade do 9º Grupamento Logístico, mantendo em elevado índice de disponibilidade e confiabilidade o material de emprego militar. É comandado pelo Coronel do Quadro de Material Bélico, Orlando Maia Barbosa. Desfila o 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, que foi criado no dia 7 de fevereiro de 2012. Sua missão é instalar, explorar, manter e proteger os sistemas de comunicações, de guerra eletrônica e de tecnologia da informação, em apoio ao preparo e emprego operativo do Senhor. Seu comandante é o Tenente Coronel de Comunicações, Luiz de Marias Carvalho. Criado em 17 de agosto de 1993, na cidade de Itaubarqués, São Paulo, onde permaneceu até o ano de 2010, o 3º Batalhão de Aviação do Exército é uma das organizações militares mais operacionais do Exército Brasileiro. O Batalhão Pantera, como é conhecido, foi incumbido na missão de glória operar as aeronaves do modelo Pantera e o FENEC, proporcionando a aeronobilidade ao Comando Militar do Oeste. Seu comandante é o Tenente Coronel de Cavalaria, Sérgio dos Santos Bordeiro. À nossa frente, a base de administração e apoio do Comando Militar do Oeste, que foi criada em 1º de fevereiro de 2014. A base tem como missão apoiar administrativamente, em pessoal e material, o Comando Militar do Oeste. Seu comandante é o Colarelo de Cavalaria, Geraldo Gonçalves dos Anjos. Desfila o 6º Centro de Telemática de Área, que foi criado em 24 de maio de 1993. Sua missão é proporcionar as bases físicas e lógicas para o funcionamento dos sistemas estratégicos de informática e comunicações, de interesse do Sistema de Comando e Controle do Exército, no âmbito do CMO. O CTA é chefiado pelo Coronel de Comunicações, William Assunção Araújo. Desfila o 20º Regimento de Cavalaria Brindade, que foi inaugurado em 20 de janeiro de 1988. Sua missão é contribuir para a manutenção da integridade da fronteira oeste e para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem no Comando Militar do Oeste, como peça de manobra da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. O regimento é comandado pelo Tenente Coronel de Cavalaria, São Tiago César França Buró. Morar, preta, Brasil! A nossa frente, a 14ª Companhia de Polícia do Exército. A Companhia foi criada no dia 18 de fevereiro de 1950. Sua missão é prover a segurança de autoridades e comuns, realizar policiamento em áreas militares, conduzir investigações policiais e perícias criminais, e custodiar presos. A Companhia é comandada pelo Major de Infantaria, Vitor Bernardes de Paria. Desfila a 9ª Companhia de Guardas, subordinada ao Comando Militar do Oeste. A Companhia foi criada no dia 4 de fevereiro de 1976. Sua missão é proporcionar guarda para estabelecimentos militares, ser empregada no cerimonial militar, e nas operações de garantia da lei da ordem. A Companhia é comandada pelo Major de Infantaria, Maurílio Ferreira da Silva Júnior. Neste momento, terá início o desfile motorizado de viaturas operacionais e administrativas do Comando Militar do Oeste. Comandada, o desfile motorizado, o primeiro tenente de São Leal Seren de Arruda, o nono batalhão de manutenção, que desfile a naviatura apredada e transporte do pessoal guaranê. Desfile a naviatura apredada e transporte do pessoal guaranê. Desfile a naviatura de transporte especial Ralux, utilizada no encontro policial do transporte de cruz. A retaguarda desfila o ônibus de choque, empregado para transporte do pessoal. Desfile a naviatura ciclotom, posto móvel, de comando controle. Se inspiram viaturas para o ar dos módulos Bravo, Charlie e Kockstrosch, que integram o sistema tático de comunicações. A retaguarda desfila a viaturas marroais equipadas, que são empregadas pelo pelotão de escorador. Desfila a naviatura Ralux Ambulância, utilizada no transporte do paciente. Neste momento, desfila a viatura frigorífico, utilizada no transporte de cargas congeladas. A retaguarda desfila a viatura Mercedes-Benz, acoplada com braços hidráulicos, utilizada no transporte de coféria. Desfila a viatura descente. Utilizada no transporte de coféria. Em seguida, desfila a viatura cisterra port, utilizada no transporte combustível. Desfila a viatura oficina, utilizada no apoio de manutenção móvel A retaguarda, desfila a viatura especializada no brinquecante de porboio Encerrando o resfile motorizado, desfila a viatura socorro Mercedes-Benz, utilizada no resgate de veículos pesados Encerrando os desfiles, desfilará o pelotão hipomóvel do 20º Regimento de Cavalaria Brigado Comunidade de Cavalaria Brigado Está encerrada a solenidade As ondas militares serão prestadas ao comandante do Exército por ocasião de sua salida do aquarqueamento Informamos a todos os presentes que o General Melano e o General Avelar receberão os cumprimentos do recanto marupiário Onde será servido um cocktail de fraternização Onde será servido um cocktail de caos de caráter de caos de caráter de caos de caráter de caos de caráter de caráter de caráter de caos de caráter 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 de